Nós vamos começar colocando o óleo, tá? 3 litros de óleo. Você amornou, André? Não, eu não amornei. E eu tô ali no fogo com 4 litros e meio, 5 litros de água, tá? Agora nós vamos colocar o álcool, os 2 litros. Álcool, 92.8 de mercado, tá? Estou colocando o primeiro. Vamos abrir o segundo. Estou colocando devagar porque eu não sei a reação. Opa! Tá? Então a gente vai dar uma boa mexida nele. Tá vendo? Tá virando uma espécie de um doce de leite. Eu ainda não botei a soda, tá, gente? Eu dissolvi 1 kg de soda em 2 litros de água. Gente, vou colocar a soda cálcio agora, tá? Aqui já tá me ajudando. Gente, já tá quase em ponto, ó. Pra poder botar a água quente, tá? Olha como é que tá, ó. A gente tem que mexer bem. Gente, ó. Vou botar mais aqui. Estou colocando agora 5 litros. Eu não, né? Minha filha. A gente está soltando. Se for preciso, vai colocar mais. Viu como é que ele ficou? Virou mais do que um doce de leite. Quase virando uma geleca. Ó, agora aqui, ó. Só a gente... Tá? Minha garotão. Vou colocar agora a água sanitária. Já vem com alvejante. E também, gente, com desinfetante. Vai ficar maravilhoso o sabão. Colocar só 1 litro. Minha filha tá me ajudando, colocando. Não esquece que é só 1 litro, tá, meu amor? Dá uma olhadinha. E aí? 1 litro? Certinho? Botei só 1 litro, gente. Eu ia botar 2, mas como tem alvejante e tem desinfetante, Então, já tá bem forte, né? Então, nós vamos colocar agora 11 litros de água fria. 11 litros de água fria. Então, nós já tínhamos colocado 7 litros de água morna ou fervente. Olha como é que fica o grosso, gente. Olha isso. 2 litros pra sova. 1 litro de água sanitária. Tá? Tá tudo sendo alentado. Ó, vou colocar mais 10 litros. E vamos mexer. Olha a grossura. A viscosidade disso. Coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo. E eu vou continuar aqui mexendo pra não demorar muito. Gente, vou colocar mais 11 litros. Tá? Tô anotando tudo aqui no caderninho. Eu disse pra vocês que aqui cabia 80 litros. Vocês lembram? Bom, assim me venderam, hein? Falando. Aqui tem no... Dizendo que é assim. Então, o que nós vamos ter que fazer aqui agora? Eu tenho ali o outro galão. Tá? Ó. Não sei se vou dar pra vocês verem. Esse galão aqui, ó. Ele cabe 65 litros. Tá? Então, eu vou transportar. Tá aqui pra lá. Porque vocês estão vendo que aqui não vai caber mais. Certo? Então, eu vou mexendo aqui. E vou transportar. Vou dizer a vocês quantos litros vai ficar em cada um. Gente, dividi. Vocês estão vendo o galão aqui, ó. Tá? Eu coloquei lá 42 litros. 42 litros eu coloquei, ó. Tá vendo? E agora eu vou colocar 10 litros d'água em cada um. 10 não. O ano. Meu balde aqui cabe 11 litros. Então, vocês me vejam aí, minha filha. Vai filmar pra vocês verem. Vou colocar aqui agora no galão. E vou colocar também. E vou colocar também. Na bacia. Tá um total de mais 22 litros. Tá? Vou colocar pra encher. Vou dar uma boa mexida. Já volto com vocês. Gente, agora eu vou colocar o sabão em pó, tá? Um quilo dividido, tá? Os dois. Sempre mexendo bem. Tanto lá. Quanto tá. E eu vou aproveitar e já vou colocar logo, porque eu vou usar corante. Eu vou usar o corante em pó. Tá? Como eu tô fazendo dele azul, eu vou começar a colocar ele agora já. Ele pode ser dissolvido em água ou pode ser posto assim. Ele é a base de água. Se no final precisar de mais, colocar ele. Inicialmente ele fica meio verde. Assim como ficou aquele outro que eu fiz. Mas depois, olha gente, parece que quanto mais eu mexo, mais ele fica. Eu vou botar mais. Eu vou botar mais. Então tem 10 em cada um, tá? E tem mais uma bacia ali de 32. Como eu disse a vocês, esse corante demora a pegar cor. Você pode colocar a essência. Eu vou colocar a essência de camomila, que eu amo. Eu tenho alecrim, eu tenho maracujá, mas eu gosto. Ó, pra vocês verem aquele ali, como é que ele tá grosso. E esse aqui também é a mesma coisa. Vai dar mais de 200 litros. Muito mais. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um pouco dali de dentro, porque ali tá muito mais. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Eu vou tirar daqui e vou botar lá naquela bacia lá, tá? Pra gente ver como é que vai ficar. Que nem eu contava com essa. Tá bom, gente? Então eu vou desligar um pouquinho pra poder fazer a transferência. Vou tirar um pouquinho daqui e um pouquinho de lá. Certo? Gente, já coloquei o corante aqui por cima. Minha filha vai colocar aqui agora. Mais 11 litros. Vamos ver se isso é essa, né? Ela vai pegar mais 11 litros pra botar nos outros. Ó, vai colocar lá no outro. E ela ainda vai pegar pra botar na bacia. Pode ficar mexer. A cor que nós vamos ter que esperar a transformação, né? Vê que tá monto, pós. Eu vou colocar lá. Ó, gente. Não posso colocar mais. Senão vai por água abaixo. Eu vou colocar aqui. E aqui. Então, eu vou colocar o 33. A gente sabe que ele vai engrossar ainda mais. Eu vou mexendo. Vou mexer esse aqui. Mostra o que, filho. Eu vou mexer nesse aqui. Gente, esse aqui ainda tá mais ainda espesso do que os outros. Eu vou ter que tirar daqui e passar pra lá. Não sei como. Tá mais espesso ainda do que os outros dois. Porque eu botei menos água, né? Ó. Tá vazando pelo ladrão. Eu já vou ter que usar os baldes. Vou transportar pros baldes. Daqui eu vou transportar pros baldes. Eu faço uma mistura. Eu tiro um daqui, um daqui, outro ali. Tá? Então, vamos dar uma pausa. E vou fazer essa mistura. Vamos lá. Gente, eu acho que finalmente tá lá. Como eu falei pra vocês, ó. Ele vai pegando cor. Aos poucos. Eu deixei descansando um pouco. O da bacia até que ficou um pouquinho mais forte. Porque o... Aqui não deve ter 80, não. Aqui deve ter uns 70. Ali no outro 65, 60. 140. Com mais 30. Meu Deus. Bom, eu vou colocar a camomila, como eu falei pra vocês. Não se preocupem. Isso aqui é de sabonete. Especificamente pra isso. Tinha de talco. Tinha de confort. Mas eu gosto desse. Olha lá. Como eu falei pra vocês. Vou mostrar pra vocês jeitinho. Ficou realmente mais escuro um pouquinho. Mas eu posso fazer a mistura. Então eu vou um por um, tá gente? Devagar. Não reparem que tem uma bagunça tremenda aqui, ó. Só pra vocês verem a espessura. Isso aqui ainda vai ficar ainda... Sob observação. Não sei como é que vai ficar aqui minha copa. Como é que eu vou botar tudo isso. Se vai engrossar mais. Tá? Se engrossar mais, eu falo pra vocês. Agora vamos ver esse aqui. Como é que ficou também, ó. Peraí. Virou. Ó. A mesma coisa. Tem que mexer lá embaixo. Ó. Não tô nem aguentando mexer sozinha. Minha filha saiu. Noivo dela chegou. Acabou me ajudando. E como eu disse aqui, ó. Ficou um pouquinho mais azul. Esse aqui ainda vou ter que colocar mais água, gente. Olha. Estão vendo? Tá muito espesso. Vocês aguentam só um pouquinho? Eu vou pegar pelo menos uns dois litros de água. Pra botar ali. Peraí. Gente. Coloquei três litros. E ainda está super... Super... Espesso, ó. Vocês estão vendo aí? E bem forte. Com o azul bem forte. Se eu consigo garrafa... Não prometo mostrar vocês agora, gente. Porque aí eu vou ser mentirosa. Mas eu vou juntar a garrafa pra ver se eu monto direitinho. A gente... Pra gente ver de quanto que deu certinho. E aquela foto bonita, né? Legal, né? Pra gente poder mostrar. Beijão. Aí você vai perguntar. André, é isso que tá aqui em cima? Então, vocês lembram aquelas... Ó. Tem até agora. Por isso que eu falo. Se eu for raspar aqui... Tudo isso aqui... E for dar continuidade. Por isso que eu acho que eu nem vou botar esse vídeo hoje. Porque aqui. Se eu for raspar isso tudo aqui, ó. Vai engrossar ainda mais. Eu vou deixar na bacia. Vou ver se deixo mais 48 horas. Eu tenho quase que certeza que esse volume vai dobrar. Se bobear, vai dobrar. E se for preciso... For preciso não. Que é preciso, né? Pra gente poder colocar na garrafa. A gente peneirar. Tá bom? Beijão. Tchau.